Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu pensei em todos os detalhes para poder responder a cada um. Começando pela Brenda, que ela fala, só uma pergunta é sacanagem, mas eu queria um tour pela sua vida. Em breve já está no projeto a gente fazer um vídeo para explicar toda essa loucura que está acontecendo. Gustavo de Souza, algo do tipo, por que eu devo te agradecer por tudo que fizeste? Bem, eu vou tentar explicar neurocientificamente, se é o que eu entendi. A neurociência explica que quando você sente a gratidão ou tem pensamentos que se relacionam a esse sentimento, você ativa o sistema de recompensa do cérebro chamado de núcleo de acúmps. Ele é responsável pela liberação de uma substância chamada dopamina. A dopamina é o que? É um neurotransmissor que transmite as mensagens entre neurônios e leva o nível de sensação de prazer no corpo. Sabe aquela sensação de satisfação, bem-estar, aquele sorriso surgindo no cantinho da boca? Quando você faz algo que realmente te dá prazer? É a dopamina agindo. Por isso, no processo, por exemplo, de coaching, a dopamina é exercitada, porque ela precisa agir em você. Seus pensamentos podem construir a gratidão. Então, a minha sugestão é, vibre com as suas vitórias e conquistas, mesmo que pequenas. Se reconheça, pense nas pessoas que te amam e quanta coisa boa elas te fazem por você. Seja grato por caminhar, por respirar, acordar, viver pelos seus sonhos alcançados, pelas metas realizadas. Você começa a entender que nada que vier externo produz a felicidade e sim apenas o contentamento. Por que você precisa daquilo que vem de dentro de você? Não adianta ter o melhor carro, melhor casa, muito dinheiro, se você não vibra com essas conquistas e você não sente a gratidão, entende? Então seja grato pelo sucesso. Agora, o seu sucesso não é igual ao de todo mundo. O seu sucesso, ele significa pra você e é diferente do que pode ser pra mim. Lembre-se disso sempre. A gratidão, ela também faz outra coisa. Ela estimula a liberação de outro hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, gera tranquilidade, diminui o estresse, fobia, medo. Praticando a gratidão, você dissipa medo, angústia, raiva, aqueles sentimentos ruins que te dominam. Ficando mais fácil controlar esses estados mentais e trazer sensações positivas ao seu corpo. Nosso cérebro não consegue sentir duas coisas ao mesmo tempo. Ele sente uma de cada vez. Então, quando ele está sentindo a gratidão, seu cérebro está focado na sensação de prazer, de felicidade, de amor. Enfim, sentindo as sensações que a gratidão lhe causa. Se ele estiver se sentindo em felicidade, ele vai fazer o caminho inverso. Então é por isso que eu sempre convido as pessoas a listar, pelo menos por dia, três motivos pela qual elas são gratas. Pode ser de manhã ou de noite, antes de dormir. A Cristiane Antunes fez outra pergunta. Ela falou que tinha muitas perguntas, mas uma era alguma dica para não absorver tudo o que acham, pensam ou palpites na vida dela. Beijos. Eu vou falar algumas dicas. Primeiro, a pergunta é simples. De quem é a vida? Por que o que o outro faz ou deixa de fazer te incomoda tanto? Não é você que cria expectativas em demasia ou fantasmas na sua mente? É apenas um questionamento. Segundo, pessoas que realizam críticas destrutivas ou dão sugestões que não irão agregar em nada na sua vida, elas não devem ser julgadas por você. Na minha visão, elas não dominam a arte de lidar com pessoas, não tiveram aquele start, não acordaram para ver que este tipo de atitude não acarretará em soluções. Então, troque o seu pensamento de julgá-la por não estar te ajudando nesse momento pelo sentimento de tentar entender por que ela se encontra nesse papel negativo, sem fazer nada construtivo. De repente, ela está com um problema muito maior que o seu. Terceiro, aprenda a gerenciar as suas emoções. Quando você começar a entender esse jogo, poderá perceber que toda a culpa que você está colocando nas outras pessoas podem ser desculpas da sua mente. Quando você as responsabiliza por não te acrescentarem em nada, por lerem palpites que te colocam para baixo, foi você que permitiu isso. Você já sabe agora o que você não quer, por você tem que pensar no que você quer, e por um momento, e se agarre quando você encontrar, e foque até conseguir algo que dependa somente de você e de mais ninguém. Quarto, encare como um presente. Encare sugestões, palpites, críticas como um presente. Você pode aceitá-los ou recusá-los. Pense que hoje é seu dia, seu aniversário. Quando você ganha um presente, quem é que escolhe? Você ou a pessoa que te deu? Se foi a pessoa, o presente reflete como ela é. O presente que ela está te dando reflete como luz no espelho a alma dessa pessoa. Se o presente for bom, absorva e expanda. Faça expandir. Se o presente for ruim, você já sabe o que tem que ser feito. Amassa, joga fora, ou então nem aceite. Walter Rangel, o que você busca? Olha, Walter, acaba que os 85% baseado naquele artigo científico que eu tanto falo, virou meio que uma marca, né? E acontece que, ao ter contato com esses conteúdos diversos, eu expandi a minha consciência. E estou no processo de expansão. E ao perceber que isso não é ensinado pelos nossos pais, pela escola, pela faculdade, eu parei e pensei. Cara, por quê? Por que não somos ensinados a lidar com pessoas? Como ter mais foco? Como aumentar a produtividade? Não procrastinar os nossos sonhos? O poder da meditação, a importância da alimentação, exercícios físicos, porém, de uma forma mais holística. O que eu busco é uma transformação de cada ser humano, levando a educação de uma forma nunca vista antes. Acaba que, estudando essas mentes mais brilhantes do universo, levar os 85% responsáveis pelo sucesso em todos os pilares, corpo, mente, espírito, profissional, financeiro, relacionamentos. Iniciar assim o questionamento de cada ser humano na Terra, em cada área, e aí adquirir consciência. Tipo, um dia a gente vai morrer, e o que você tem feito? Qual o seu legado? Que história você quer contar para os seus netos? O que eu estou fazendo hoje é realmente o que eu quero fazer? O que eu posso fazer para fazer a diferença nesse planeta? Sabe, por exemplo, quando você está no avião, aquele assunto sobre a máscara de oxigênio em uma emergência? O que você tem que fazer? Mesmo que seja o seu filho sentado ali do seu lado, você tem que pôr a máscara primeiro em você, para aí sim poder ajudar o próximo. Imagina, se você coloca a máscara nele, você perde a consciência, e ele em um ato de desespero tira a máscara, perde a consciência também, serão dois mortos. E é assim que eu vejo a vida hoje. É hora de todo mundo colocar a sua máscara de oxigênio, ser o mais foda possível na sua arte. Ter a alta performance, para aí sim poder ajudar o próximo, sabendo, estando certo das suas habilidades, talentos e mentes inabaláveis. Meu start foi quando eu me vi entre os dois lados, da vida, da morte, entre o céu, o inferno, entre a luz e a sombra. E a neurociência explica muito bem isso, que grandes mudanças ocorrem após fortes impactos emocionais, tanto positivos quanto negativos. E, sabe, eu não sou ninguém de berço de ouro, uma pessoa que abandonou um grande emprego, uma carreira brilhante, para falar do que eu falo. Eu sou uma pessoa como você, que acorda e dorme todo dia, que tem sonhos, desafios, e acredito que é isso que faz algumas pessoas se conectarem mais a fundo comigo. Como eu disse, eu ainda vou fazer um vídeo contando com mais detalhes a toda essa linha do tempo da minha vida. Agora, quem me ajudou muito, primeiramente, foi minha fé, Deus e minha mãe. Muito. Agora, as mudanças mesmo, partiu de mim. A mudança partiu de mim. A partir do momento que eu assumi a responsabilidade pelos meus atos e concretizações, e parei de dar desculpas e culpar as outras pessoas, coisas fodas começaram a acontecer na minha vida. Tá bom? Agora, Liam, quais são seus três livros favoritos? Como fazer amigos e influenciar pessoas, o que Steve Jobs faria, Mindset, a nova psicologia do sucesso. O artigo dos 85% eu tirei do livro Como fazer amigos e influenciar pessoas. E, velho, que heróis. Qual sua religião? Você segue uma? Olha, eu não tenho religião. Religião, para mim, ela divide a sociedade, divide a humanidade. E a fé une. E eu sou muito mais do Deus de Espinosa. Pega depois e joga no Google lá, Deus de Espinosa. Aqui, agora, eu vou fazer... Vou citar um pouquinho o poema de Deus de Espinosa. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas. E que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Pare de ir a esses templos longos, obscuros e frios que tu mesmo construís. E que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo. É aí onde eu expresso meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida, miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti. Ou que eras um pecador. Ou que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu te dei. E com o qual podes expressar o teu amor, teu êxtase, tua alegria. Assim, não me culpes por tudo o que fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho. Não me encontrarás em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Tu vai me dizer como fazer o meu trabalho. Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, eu nem te critico, eu nem te irrito, nem te incomodo e nem te castigo. Eu sou puro amor. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te culpar se respondes a algo que eu pus em ti? Como posso te castigar por seres como és? Se sou eu quem te fez, creis que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimãs para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeite o teu próximo e não faça o que queiras para ti. A única coisa que te peço é que preste atenção na tua vida. Que teu estado de alerta seja o teu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem prelúdio para o paraíso. Esta vida é a única que há aqui e agora. E é a única que precisas. Eu te fiz absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar. Ninguém leva um registro. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Não te poderia dizer que há algo depois desta vida. Mas posso te dar o conselho. Viva como se não houvesse. Como se fosse a tua única oportunidade de aproveitar, de amar e de existir. Assim, se não há nada, terás aproveitado da oportunidade que te dei. E se houver, tem certeza que eu não vou te perguntar se foste comportado ou não. Eu vou te perguntar se tu gostaste. Se te divertiste. O que aprendeste? Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti. Quero que me sintas em ti. Quando beijas a tua amada. Quando agasalhas a sua filhinha. Quando acaricia teu cachorro. Quando tomas banho no mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Me aborrece que me lourem. Me cansa que agradeçam. Tu te sentes grato? Demonstra eu cuidando de ti. De tua saúde. De tuas relações. Do mundo. Te sentes olhando surpreendido? Expressa tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas. E de repetir como um papagaio. O que te ensinaram sobre mim. A única certeza. É que tu estás aqui. Que estás vivo. E que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procures fora. Não me acharás. Procure-me dentro de ti. É aí que eu estou. Gostou? Vamos para a próxima pergunta. Silvinha. O que te move? O que te move? O que te move? Ver o mundo como está. E ver que é possível fazer diferente. E que tem uma onda gigante de pessoas que estão acordando em sentido na alma. O poder do pensamento positivo, da gratidão, do amor. E aí sim, construir coisas fodas, cuidar dos mais necessitados e viver em harmonia. Mais ou menos isso. Camila, Kathleen, Camila. Você tem um plano para o futuro? Qual a perspectiva sobre o seu ponto de vista para a sua área? Meu plano para o futuro é viver o presente. Existe dois dias no ano que não se pode fazer absolutamente nada. Um foi ontem e o outro será o amanhã. Então, claro que eu tenho metas traçadas. Sei em qual ponto estou e em qual ponto eu quero chegar. Agora, tempo? Eu não me importo com o tempo. Porque ele foi criado pelos seres humanos. Horas, minutos e segundos. O que eu sei é que eu quero fazer algo de verdade. Na minha essência. Eu farei porque não importa se o que eu planejei vai demorar cinco anos. De uma forma ou de outra, eu vou chegar lá. E a minha pergunta é como que eu vou chegar lá. Minha perspectiva não é mais falando do futuro. É falando do presente. Tem pessoas fodas e criações fodas surgindo na humanidade. Só temos que mudar o nosso foco e nos atentar para as belezas e detalhes do novo e do compreensível para muitas pessoas. Camila Rocha. Açúcar ou adoçante. Sem nada, sempre. Um dia eu postarei os malefícios de cada um. Fica ligado. Lucas Borges. Você que trabalha com pessoas com formas de mudar e transformar vidas. Como você lida com o desejo sexual? Esse desejo interfere em algo que deseja fazer ou estar a fazer? Olha, Lucas. Depende do seu foco, do seu objetivo. O que você realmente quer? Apenas uma transa, uma noite, uma conversa, uma companhia, uma pessoa para dividir seus sonhos e batalhas. Veja bem. Não tem um melhor do que o outro aqui. Só depende de você assumir consciência de onde você está e onde você quer chegar. E se quiser procurar alguém com o mesmo objetivo que o seu... Beleza. Você vai lá e tem que estar encontrado nisso. Então, desejo sexual volta uma questão hormonal. E também o que você enxerga na outra pessoa e no que você acredita. Você pode vê-la como um pedaço de carne ou como um ser humano repleto de emoções e sensações. Por exemplo, você pode ver uma mulher muito mais do que um rosto ou um corpo. Onde possa saciar os seus desejos sexuais e vice-versa. Você pode conhecer a fundo, tentar recifrar os seus enigmas, conhecer sua história de vida, suas derrotas, vitórias. Compartilhar um diálogo de corpo e alma e aí ter uma oportunidade de conhecer alguém de verdade. Saber identificar um parceiro ideal garantiu o sucesso da espécie humana. Esse instinto primitivo ainda explica tudo o que está por trás do seu desejo. Ou quase tudo. O que nos desperta o tesão são sinais de que aquele ser humano nos daria uma prole capaz de sobreviver melhor e levar a espécie adiante. E aí estamos falando de seleção natural. Que ela também explica as diferenças de critérios entre homens e mulheres na hora de escolher um parceiro para o sexo. O homem precisa avaliar menos antes de optar por uma parceira. Porque tem menos a perder quando investe em uma relação. Ele pode fazer algum desses investimentos por mês. Enquanto uma mulher que engravida só vai poder fazê-lo de novo em no mínimo um ano. Então olha só. Já se provou que há etapas de atração. O desejo sexual imediato é um deles. Também existe um desejo ligado às afinidades. Que se manifesta depois de uma conversa. E um terceiro é ligado ao sentimento. Ou seja, quem não funcionou como imã para os olhos na pista de dança, por exemplo, pode se surpreender. A descoberta de pontos em comum, do gosto musical, filiação política, passando pela vontade de ter filhos ou de viajar para certo lugar, também pode apimentar as coisas. E também tem todo um lance de troca de energia que podemos abordar mais para frente. Beleza? E é isso, cara. Saiba o que você quer e para onde você quer ir. Analisar e saber usar o desejo sexual ao seu favor. E não ser escravo dele. Lumendonça. Vamos lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo em uma expansão da mente humana é fato. E a partir do que o mundo vem passando, deve ter um crescimento exponencial desta expansão. Como você vê o comportamento da humanidade quando isto for dominante no mundo? Olha, essa foi uma pergunta muito complexa pela simplicidade da mesma. Eu juro que essa pergunta não tem de refletir bastante. E sobre o futuro eu posso apenas especular. Na minha visão, é necessário que uma legião de pessoas realize a expansão da consciência. No meu ver, isto está sendo iniciado com um questionamento. Será que é isso mesmo? A gente nasce, estuda, trabalha, contribui para o governo e morre. O que eu estou fazendo hoje vai ajudar alguém? Por que eu estou realizando algo somente pelo salário? O que eu sou? Eu controlo a minha mente ou ela me controla? Alma? Espírito? Pra que existe? Energia? O que tem depois da morte? Tem alguma coisa? O que eu estou fazendo em vida? Estou me tornando uma pessoa melhor com o que tenho feito? Sou o autor ou carona da minha vida? E aí, quando você se questiona, você rompe suas crenças ilimitantes, destrói tudo o que você acreditava que era certo e se abre para o novo. Só que agora eu vejo o novo de uma forma diferente. Quando o novo vier surgindo, ele não vai ser encarado mais com medo. Medo de não dar certo, medo de arriscar, medo de falhar. Medo, medo. Sempre, né? Seremos artistas da nossa fé, habilidosos em lidar com outras pessoas, gerenciadores da nossa mente. Mas teremos sabedoria para ingerir os melhores nutrientes e realizar os exercícios para o corpo com maestria. Juntos, com uma família, quando enxergarmos que não somos o centro do universo, que meu problema não é maior do vizinho do que o seu, o amor vai se movimentar. Empresas com propósito e pensamento genuíno vão surgir, comprometidos com as pessoas. É um aumento gradativo das pessoas que estão trabalhando em sua alta performance e vai ocorrer também. E elas vão estar lutando por um bem maior. E isso já existe. Isso é um movimento do qual não tem mais volta. É um movimento que quando você vê, não tem mais como desver. E isso, para mim, na minha caixa, envolve os 85%. E é por isso que eu tenho me apaixonado todo dia por essa área. E eu sou grato por cada uma das perguntas e conto com você. E eu sou grato por cada uma das pessoas que estão trabalhando em sua alta performance.